Eu sou repórter do Jornal São José em Foco, a gente tá fazendo uma matéria em relação à situação do rio Bichler aqui. O que que vocês têm pra dizer do rio aí? Qual a situação do rio? Positivo ou negativo? Tanto uma quanto a outra? O que que você acha de bom que o rio tem? Não tem nada. E de ruim? Ah, tem tudo. E qual que é a situação do rio aí, Michel? Oh, situação é precária, porque cada ratão que passa, olha, já tem vergonha. Vocês frequentam sempre essa pracinha que fica do lado do rio aqui? É, a gente mora aqui, ó. Tem que ver direto o rato, transitando por tudo, hein? Tem que ver a gente ver o rato, o rato da capatinha, tchau, e sai correndo. Tem um monte de rato, ela gana. E os coros não tem sexo aqui, né? É porque aqui na prática, o mundo só tem um sexo. É, chegar ali pra sair quem muda ali pra tirar os sexos, os mendigos dormem ali tudo. Como é que é? É, os mendigos ali não tem, antes não tinha aquilo lá, era mais pequeno, aí os mendigos pulavam e não tem? É, levava ali pra... nós sabíamos que era... Tá, mas os mendigos violentavam as meninas? Não, não, vocês não sabem. É, assim, pagava, dormia, comia ali. Um dia você vai estar ali, você ri, calcinha, suqueira. Ah, então além de ter o problema do rio, tem o problema que a praça aqui, ela é usada pra... Além de crianças brincando, também é o motel dos mendigos, hein? Ah, de vez de quando é fumante, fumante de maconha chegar aí todo de noite. E a polícia, não baixa muito aí? Ah, não, de vez de quando? Quando vem, tem gente, até a polícia passou a ver um pouquinho os maconheiros ali, deixa eu tomar em cima da... Então aqui essa é a situação da praça, né? É, é. Que a praça aqui as crianças brincam... É, agora que já é um ano, sabe? Ah, aham. Os mendigos usam o pedaço da praça como motel. Ah, aham. Usuários de drogas também usam a praça, né? Ah, aham. E tem a questão dos ratos ainda, que os vídeos passam com as crianças aqui no rio. Depois não tem um pedosão aí, né? É. Ah, é? Tem tudo isso ainda? Como é que é o nome dessa pratinha aqui? Você sabe? Ah, é. Eu não sei nem o nome. É, ninguém tem que... Faz o rio, faz a dançada, você mora aqui, quase ninguém tem. O cheiro, que é também horrível, tem vez que quando o rio tem centro, o cheiro não gosta. Se no verão é pior, né? É. Oi, vamos. Você mora aqui perto do rio Bichler, César? Moro ali na rua Portela. E sempre passa aqui pelo rio? Sim, passa. Qual que é a sua opinião em relação ao rio Bichler aqui? Teria que melhorar, né? Quais problemas que vocês têm? Esgoto, né? Sujeira, tudo que cai dentro do rio, né? Não adianta, né? Tem pessoas que cuidam e as outras não cuidam. Não adianta. E que tipo de incômodo que o rio traz pra vocês? Moro inteiro, né? E pode alagar, né? Então vem muito e pode passar por cima aqui, né? Aconteceu alguma vez já? Já. E como é que fica daí? Tem que trancar o trânsito? É ruim de passar, né? Tem que passar de pé já não passa mais, né? Você vai ter que colocar o pé no rio, né? Não sei até que não, mas só lá em cima, lá nas outras pontes lá que já é mais baixa. Lá também não importa. Muita promessa pra que alguma providência fosse tomada? Mas, quanto tempo que você ouve a promessa? Quatro anos já. Nada? Nada feito até então? Nada. Quase limpeza, dragagem, alguma coisa nesse sentido? Não. No menos que você saiba, nada disso acontece. Nada disso também. Tá bom, César. Obrigado. Qual o problema que o rio ocasiona pra vocês que trabalham aqui diariamente? Ah, o mau cheiro é horrível. Mosquito, mosquito, é. Tem alguma época do ano? Não sei. Tem alguma época do ano que se ora? Quando chove, o verão, é horrível. Tem problema de inseto e também animais? Inseto, rato. Chega a entrar na loja? É, vem aqui, cheio de rato. Ah, é? E vocês pedem alguma providência pras autoridades? Não sei, não sei se já pediram. Já pediram? Já pediram? Porque eu tô nova aqui na loja. É? Mas, pelo jeito, providência nenhuma foi tomada? Já foi pedido e nenhuma providência foi tomada. Não se mexem pra tomar solução? Ah, se mexem e fez a tomada. Não, não. Dá parada por um ano. O problema de cheiro é o principal, então? É o principal. É? E os bichos também.